Saudações, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Victor Maccioni, professor de História, e hoje, no nosso encontro, nós iremos conversar a respeito das questões indígenas em Roraima, mas OBS, nós não ficamos restritos ao nosso estado aqui, tudo bem? Então, a você de todo o Brasil que está nos acompanhando, saiba que este assunto, ele é nacional e nós vamos perceber isso na aula de hoje. Tudo bem? Avance comigo! Questões indígenas, no caso, áreas indígenas, mas destacando alguns pontos. Vamos ver como esse assunto cai em provas. Vamos lá, próximo slide. Carregando. Como este assunto está presente nas provas? E aqui, pessoal, nós pegamos dois editais, um da Universidade Federal de Roraima e o outro da Universidade Estadual do Amazonas. Por quê, professor? Para você perceber como que este assunto está presente, no caso, né? Aqui, ó, no edital, em vários temas, em vários momentos da história do Brasil e também nos conteúdos que estão presentes em vestibulares, Enem e por aí vai. Vamos lá. No edital da UFRR, áreas indígenas em Roraima, ok? Ponto 1.3, povos indígenas de Roraima, grupos étnicos, história de luta e conquista do direito à terra. Já fique atento a isto, tá bom? Vamos lá. Edital da UFRR, povos indígenas na região amazônica, algo mais amplo, perfeito. O protagonismo histórico das sociedades tradicionais. Então, isso aqui pode estar presente em Amazônia colonial, Amazônia imperial, Amazônia na república, no Brasil república, no Brasil império, no Brasil colônia, ok? Reafirmação da identidade cultural dos povos indígenas, ou seja, a valorização da identidade, o indígena como protagonista, no caso, povos indígenas no Brasil e da região amazônica, resistência e protagonismo indígena e africano, incluindo também aí, no caso, a história da África e a presença do africano na construção da história do Brasil também, e a questão indígena brasileira, certo? OBS aqui, então, no caso. Algumas palavras-chave, disputas pela terra, homologações, luta contra garimpos ilegais, por exemplo. O protagonismo indígena nas artes também está presente em questões de vestibulares Brasil, pelo Brasil, no caso. Você vai perceber isso, tudo bem? Então, esses aqui são dois de grandes editais que estão presentes na região amazônica, mas você vai perceber também que esse assunto não fica restrito à região norte, você de todo o Brasil aí, fique atento a isso, tudo bem? Vamos lá! Aqui, pessoal, por exemplo, é um tema de redação, certo? Esse e o próximo slide irão destacar isto, que nós vamos perceber o povo Yanomami e a crise humanitária. Então, aqui, pessoal, não tem segredo. Você que acompanha noticiário, você que usa as redes sociais digitais, você que acompanha jornais, notícias e etc., você vai perceber o quê? Que nos últimos anos nós tivemos uma acentuação da crise humanitária na região, na área Yanomami, assunto esse internacional e que gerou uma crise humanitária em decorrência do quê? Do garimpo ilegal, no caso de ouro e cassiterita também, outro destaque, nós temos aqui violência sexual em áreas indígenas contra mulheres, crianças, ameaças de morte, desnutrição, no caso, e desestruturação de postos de saúde. Isso demonstra o quê, então? A certa instabilidade, lembra da disputa pela terra, lembra dos conflitos, no caso. Isso é um grande destaque presente em vestibulares, tá bom? E aí, aqui é um tema de redação da UFAM, por exemplo. E em Roraima nós temos alguns protagonismos, como a época ela era deputada federal, a Joênia Wapichana, certo? Hoje presidente da FUNAI, por exemplo, né? Atividades como ela já exerceu à frente, no caso, no Supremo Tribunal Federal, em defesa da homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, assunto esse que você vai ver aqui na aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá, ok, pessoal? Fiquem atentos a isto, o tema de redação da UFAM aqui no caso, ou seja, de um outro estado, trazendo um assunto que está presente aqui em Roraima e também no próprio estado do Amazonas, porque a área indígena Yanomami é a maior do Brasil e ela concentra tanto, está presente tanto nos estados do Amazonas como também de Roraima. Aqui também a continuação desta redação, certo? Com relação à pontuação e tudo mais. Então vamos adiante, certo? Principais troncos linguísticos aqui, no caso, em Roraima, tá, pessoal? Nós temos pelo menos três troncos linguísticos. Obviamente, no caso, no Brasil, nos livros didáticos e etc., nós destacamos mais os troncos Tupi-Guarani e os troncos G, certo? Porém, aqui na nossa região, em Roraima e parte da região norte do Amazonas e do Pará, nós vamos ter também, no caso, os troncos Caribe e o tronco Arawak, são os dois principais troncos linguísticos. Além do tronco Yanomami, menor, porém, também se faz presente. Tudo bem? Então esse mapa aqui, no caso, é um mapa clássico, presente em vários livros, destaca principalmente os troncos linguísticos, a partir ali, no caso, do século XVI, que marca o início da chegada da colonização europeia no Brasil. Então percebam também a diversidade, em termos de troncos linguísticos, a diversidade étnica, cultural, por aí vai. Tudo bem? Perfeito! Vamos lá, próximo slide, pessoal. Aqui, ó, sem segredos. Acompanhe. Pessoal, agora é o seguinte. O que é uma área indígena, certo? Debatemos sobre isso, né? Que você que habita, você que está em um estado onde você tem um grande destaque com relação às lutas pelas homologações de áreas indígenas, você tem que conversar sobre isso, certo? E aqui é o seguinte, não fique no senso comum, tá bom? Não fique em conversa de mesa de bar, ok? Vá às fontes, vá às fontes seguras, tá bom? E aqui no acadêmico a gente traz isso pra você. Vamos lá. O que é uma área indígena? Basicamente, é uma porção do território federal de propriedade da União. De propriedade da União, aqui. Isso é importante. É constitucional. Habitada por um ou mais povos indígenas. Por eles, utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível a preservação de recursos ambientais necessários para o seu bem-estar, além de reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Ou seja, uma área indígena, em tese, é um local para você preservar, você zelar pelas culturas indígenas, ok? OBS, essa propriedade pertence à União, ok? Governo Federal, tudo bem? Não pertence ao município, não pertence ao Estado, mas à União. Isso é muito importante, tá bom? O indígena, ele pode produzir nas áreas indígenas? Com certeza, né? Justamente porque há uma forma também de você preservar o uso, costumes e tradições. E como é que a gente sabe isso? Qual é a melhor fonte, no caso, pessoal? Por meio da Constituição, em especial o artigo 231 e também o artigo 232. São artigos curtos, mas importantíssimos. Tudo bem? Vamos lá também, no caso. Lembrando, são bens da União. E nós temos duas etapas. A etapa de demarcação, a etapa em que os limites territoriais são definidos após os estudos iniciais de identificação de presença indígena na região, certo? E depois o processo de homologação. Vamos lá, etapa final após decorridos os prazos para questionamentos e revisão da demarcação proposta. Aqui nós temos uma placa, e toda a área indígena possui essas placas, no caso, que falam, né, Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, que é a famosa FUNAI, no caso, o Conselho Indígena de Roraima, Terra Protegida, Raposa Serra do Sol, que foi a última área homologada aqui no estado de Roraima e teve uma repercussão internacional, no caso, né, acesso interditado a pessoas estranhas, no caso, segundo o artigo 231 da Constituição Federal. Artigo número 18 também, no caso, da Lei de 76 e também com base no artigo do Código Penal, ou seja, vejam em especial aqui os destaques, né, com relação às leis que também amparam, né, os povos indígenas com relação a áreas indígenas e também, no caso, em referência à União. São bens da União. Vamos lá, dando continuidade, pessoal. Áreas indígenas em Roraima, nós vamos destacar três áreas indígenas, pessoal, avance comigo, vamos lá. Nós temos a área indígena Ianomami, OBS, esta aqui é apenas a parte que está localizada no estado de Roraima. A área Ianomami também engloba o Amazonas. A outra área, Raposa Serra do Sol, né, localizada aqui na região norte, nordeste, e também a área indígena Waimiri e Atruari. Professor, por que nós destacamos três destas áreas indígenas, sendo que o estado de Roraima é o estado da União que mais possui áreas indígenas no Brasil? Vamos perceber aqui, avance comigo, a gente vai descobrir o motivo. Vamos lá. Outra questão também importante, mapa de minérios em Roraima. Em cinza estão as áreas indígenas, ou seja, lembram da redação da UFAM, né, que destacou a crise humanitária em decorrência do garimpo, no caso, a extração de castelita? Ou seja, este mapa aqui, pessoal, expõe muito bem a exploração, né, do ouro nessa região e os conflitos que estão acontecendo. OBS, mas isso está acontecendo apenas na área indígena Ianomami? A resposta é não. Nós também temos garimpo, né, no caso, aqui na área indígena Raposa Serra do Sol, por exemplo. Então percebam que onde há minério, há disputas pela terra. Lembra do edital? Tudo bem, pessoal? Vamos lá, avance comigo. Aqui, áreas indígenas em Roraima, no caso, no total, são 32 áreas indígenas. É o estado com mais áreas indígenas no Brasil. Atualmente, 46% da área de Roraima é demarcada como terra indígena. Lembrando que pertence a quem? A União, tá bom? As maiores, no caso. A Ianomami, né, com aproximadamente 5 milhões ali, no caso, de quilômetros quadrados. Área indígena Raposa Serra do Sol e aqui cabe um OBS. É a área totalmente localizada no estado de Roraima. Então, todo o território, né, toda a área, Raposa Serra do Sol, está localizada dentro do estado de Roraima. E a Ianomami está entre Amazonas e Roraima. E, no caso, o Aimiria Troari também entre Amazonas e Roraima. Tudo bem? Vamos lá. As localizações, então, o ponto com a geografia também é muito importante, certo? Alto Alegre, Amajari, Caracaraí, Irassema, Amucajaí, Normandia, Pacaraima, Iramutã, Roraimópolis, no caso, né, aqui as áreas e os respectivos municípios. Perfeito? Sem segredos? Vamos começar pela área indígena Aimiria Troari, certo? Por que, professor? Porque ela engloba também um contexto muito importante que você irá estudar em outras aulas aqui, que são os Programas de Desenvolvimento para a Amazônia durante o regime militar, certo? E você vai identificar o quê? A construção de estradas, né, a famosa Transamazônica, Perimetral Norte, BR-174, BR-364, entre outras, no caso. E aqui, a área indígena Aimiria Troari, ela recebe um grande destaque por quê? Vamos por partes, no caso, né, nós temos aqui o regime militar e ações para a Amazônia. Na década de 70, nós temos a Lei nº 1106, alguns colocam 1106 também, que surge o Programa de Integração Nacional, ou seja, integrar para não entregar, regime militar, tudo bem, pessoal? Isso foi um dos grandes eslogans do regime. Objetivo? Implementar obras de infraestrutura econômica e social nas regiões Norte e Nordeste, como, por exemplo, a Rodovia Transamazônica e a Rodovia Cuiabá-Santarém, rodovias que existem até os dias de hoje, ok? Vamos lá, 71, no caso, né, nós vamos ter aqui o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo Agroindústria, no caso, Norte e Nordeste, o famoso ProTerra. Então, vejam, Programas de Desenvolvimento, né, no caso, só que isso também vai englobar um problema, uma questão bem delicada, certo? Porque nós vamos ter a construção de rodovias, certo? Aqui em Roraima, em especial, a famosa BR-174, em que ela está presente em uma região, né, onde há a presença de povos indígenas, em especial dos Waimiria-Troari, e buscou-se fazer o possível para que não ocorresse, né, um processo de violência ali para que a BR fosse construída. Só que isso ocorreu sempre de forma pacífica? A resposta é não, ok? Vamos identificar aqui, por exemplo, né, então nós temos o quê? A construção da BR-174 a partir da década de 1970, e aí, né, para tentar amenizar os problemas, digamos assim, né, foi criado o Programa Waimiria-Troari, porque tinha o objetivo de atenuar os impactos provocados pela interferência também de uma construção de uma hidrelétrica chamada Balbina, muito famosa e considerada um desastre ambiental para a história da Amazônia. Quando você ouvir falar na hidrelétrica de Balbina, você irá ver muitos textos criticando a construção, certo? Devido à área de inundação, devido à quantidade de energia não atender Manaus, por exemplo, e por aí vai, ok? Então a gente vai ter também a inauguração da hidrelétrica de Balbina, mas em especial aqui no caso, né, e aí nos anos 80, durante o governo Sarney, a administração Sarney no Brasil, nós vamos ter a homologação da área indígena Waimiria-Troari, que engloba, no caso, né, os estados do Amazonas, no caso, e também de Roraima. E aí a gente vai perceber o quê? Sempre foi pacífico? A resposta é não, né? Durante o regime militar e na época da construção da BR-174, o que nós tivemos? Uma expedição do padre Kaleri. Essa expedição aconteceu em 68, pessoal. E aí a gente vai perceber o quê? O que foi essa tentativa de expedição? Foi uma expedição organizada pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e liderada por Kaleri com o objetivo de, entre aspas, pacificar, né, convencer os índios Waimiria-Troari a permitir a construção da BR-104. Mas o resultado foi. Por desconhecer atos e culturas dos Waimiria-Troari, a expedição resultou na morte de Kaleri e de outros expedicionários. Ou seja, aqui é um retrato, né, uma foto do padre Kaleri. Kaleri tinha experiência com os índios Makushi, certo? E acreditava-se que o modelo, o processo, a integração, o diálogo seria semelhante. Porém, isso acabou não acontecendo. Tudo bem? O que resultou em um caso de violência muito famoso, mas que isso demonstra o quê? As instabilidades nas relações dos projetos de desenvolvimento para a Amazônia e, consequentemente, os conflitos. Tudo bem, pessoal? Destacamos primeiro a área indígena Waimiria-Troari e agora vamos para as demais. Vamos lá. Avança comigo. Líderes, né, no caso, de fama mundial em defesa das áreas indígenas, da preservação das culturas. Enfim, Davi Kopenawa, muito famoso. Quem é? É considerado por muitos, né, dentro da área Yanomami, não é uma unanimidade, mas é por uma boa parte, também da academia e das universidades é respeitado, por parte da mídia, também por uma parte da sociedade. É considerado, né, um xamã e porta-voz do povo Yanomami, um dos maiores povos indígenas relativamente isolados que vivem na floresta amazônica. Isolados é um termo que é sempre debatido, tudo bem? Na fronteira do Brasil com a Venezuela. Chamado de Dalai Lama da Floresta, Davi hoje é conhecido internacionalmente como embaixador do seu povo e uma das vozes mais eloquentes e poderosas que se manifesta contra, no caso, a destruição da floresta amazônica de seus povos, biografia da Vi, no caso, feita pela Survival, uma entidade, uma organização internacional, tudo bem? E a gente vai perceber, então, no caso, o OBS, né, se ele é considerado tudo isso, ele não vai defender atividades ilegais dentro da área Yanomami, certo? Questão de lógica, pessoal. Vamos lá, avance comigo. A área indígena Yanomami, no caso, vejam o tamanho dela, no caso, certo? Foi homologada por um decreto presidencial do dia 25 de maio de 92 à administração do Brasil, Fernando Collor de Melo, ele era o presidente à época, no caso, né, onde foram também, de acordo com os novos dados do IBGE, o IBGE de 2022, foram recenseadas 16.864 pessoas indígenas em Roraima e 10.280 pessoas indígenas no Amazonas. Isso dentro da área indígena Yanomami, tá bom, pessoal? Totalizando aproximadamente 27.144 pessoas. E aqui foi um trabalho espetacular feito pela equipe do IBGE, aqui eu mando um grande abraço, tá bom? E aí, no caso, qual é o contexto aqui? Lutas pelas homologações das áreas indígenas, certo? Vamos estudar também a história de Roraima, em outras aulas, o crescimento do Estado, né, na época, território federal de Roraima, né, em decorrência do garimpo na área Yanomami e, consequentemente, a luta pela homologação que acabou acontecendo em 1992. Tudo bem? Vamos lá, avance comigo! E aí chegamos à Raposa Serra do Sol. E por que ela também é muito importante? Porque foi a última área a ser homologada aqui no Estado de Roraima e ela ganhou uma repercussão internacional, certo? Por aqueles que defendiam, né, no caso, a homologação de forma contínua e aqueles que defendiam a homologação em formas de ilhas, ou seja, pontos específicos dentro da área, dentro de uma região, no caso, né, e não sendo de área contínua, no sentido englobando de uma forma total. Vamos de uma perspectiva cronológica. Em 2005, a administração do presidente Luiz Inácio Nula da Silva homologa a área indígena Raposa Serra do Sol, ok? Consequentemente, em 2008, entretanto, o STF havia causado inquietação quanto às mudanças no processo de demarcação de terras e nos direitos conquistados na Constituição de 88, ao suspender a retirada de ocupantes não índios, ou seja, quando, né, você tem um processo de homologação, há um debate também com relação à retirada de pessoas que não são consideradas indígenas. Então, aí você já tem também um outro conflito. Vamos lá. E aí, no caso, no mês de abril do ano de 2009, o STF, né, confirmou a homologação da área indígena em área contínua, no caso, né? Houve uma petição, a famosa petição 3388, que questionou a homologação em área contínua, certo? E isso foi resolvido no Supremo Tribunal Federal no ano de 2009, certo? Então, vejam aqui o contexto. Vamos lá. Vejamos também o histórico aqui. O processo de demarcação havia durado décadas, no caso, e constituía-se um sólido procedimento administrativo construído com ampla participação, olha aí, ó, construído com ampla participação de lideranças indígenas e consolidado, no caso, forte campanha nacional e internacional pela homologação, ok? Frustrados com a homologação em 2005, políticos e o governo de Roraima, aliados a alguns setores militares e a representantes do agronegócio, que não viram, no caso, suas pretensões atendidas ao longo do processo, questionaram, ok? Então, aqui nós vamos ter o quê? As disputas pela terra, certo, pessoal? Vamos lá. A demarcação na justiça. O STF, né, foi acionado, no caso, e entendeu que ser um conflito federativo. E por que um conflito federativo? Vamos lembrar, pessoal. São áreas que pertencem à União. E decidiu em um julgamento histórico, e realmente foi histórico, que teve como diferencial a defesa, no caso, vamos lá, diferencial, a defesa dos direitos e interesses indígenas perante, no caso, a mais alta corte do Brasil, feito pela primeira vez por uma advogada indígena, no caso, de Roraima, a famosa Joênia Wapichana, que foi deputada federal e, atualmente, é presidente da FUNAI. Falamos dela no início desta aula. Então, aqui, pessoal, percebam o quê? Justamente, né, as disputas pela terra. Você não vai encontrar questões de uma leitura harmoniosa, dizendo assim, ah, todo o processo de homologação é pacífico. Todo o processo de disputa pela terra é romântico, de forma alguma. Tá bom? Vamos lá. Aqui, né, uma imagem, no caso. O processo de identificação, de estudos para a Raposa Serra do Sol começou em 93, foi demarcada em 2005 e homologada, no caso, em 2005 e registrada também no ano de 2005. E aqui é uma imagem na área indígena Raposa Serra do Sol, onde lideranças indígenas estão reunidos justamente para debater com relação à área indígena. E aí, recentemente, pessoal, nós temos uns debates muito importantes que estão presentes no Congresso Nacional, que é o famoso marco temporal. Ok? É um assunto que pode vir a nos surpreender, no caso, por ser um assunto que está no radar dos debates pela terra no Brasil, não apenas em Roraima. Tá bom? O que é o marco temporal? É uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já ocupavam, disputavam, perdão, em 5 de outubro. Por que essa data? Porque foi a data de promulgação da Constituição. Ou seja, se você já ocupava uma região antes do dia... já ocupava uma região antes do dia 5 de outubro de 88, você tem direito a ela. No entanto, se você passou a ocupar um território após o dia 5 de outubro, você não teria o direito, no caso, a reivindicar uma homologação desta região. Tudo bem? Vamos lá. Quando é que começou? Justamente em 2009, em parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação da Raposa Serra do Sol, no caso, em Roraima, quando esse critério foi usado. em 2003 foi criada a terra indígena e aí no caso, a principal, hoje, o que está em debate também no Congresso, no STF, enfim, a terra indígena Ibirama, no caso, mas uma parte dela ocupada por indígenas de outra etnia e disputada por agricultores que está sendo requerida pelo governo de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ali já mostra o quê? Uma tensão em uma outra região do Brasil, a região sul, certo? Estejamos atentos a isso no caso. O argumento é que essa área de aproximadamente 80 mil metros quadrados não estava ocupada em 5 de outubro, ou seja, se não estava sendo ocupada pelo marco temporal, ela não poderia ser homologada, certo? Os Schock Lang, no caso, por sua vez, argumentam que a terra estava desocupada na ocasião porque eles haviam sido expulsos de lá. 6. A decisão sobre o caso de Santa Catarina firmará o entendimento do STF para a validade ou não do marco temporal em todo o Brasil, afetando mais de 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão presentes. Fonte, Agência Câmara de Notícias, ou seja, do Congresso Nacional. Percebam, pessoal, como que os debates sobre áreas indígenas no Brasil influenciam também tomadas de decisões são influenciadas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Congresso Nacional. E o marco temporal é o assunto que está no radar neste momento, assim como também a retirada de garimpeiros de áreas indígenas que estão realizando atividades. Vamos lá. Dando continuidade, pessoal, além do marco temporal. Aqui, novamente, aí é o projeto de lei 490.0707 por causa do ano, no caso, que começou. Vamos lá. Ementa, regulamento o artigo 231 da Constituição Federal para dispor sobre o reconhecimento à demarcação o uso e a gestão de terras indígenas. Altera as leis 11.460, no caso de 2007, a lei 4.132, 62 e a lei 60.01 de 73. Mas em especial aqui, pessoal, no caso, vejam que esse projeto de lei visa alterar outras que já estão em voga no Brasil. Esse é o principal ponto. Aí, o que é esse projeto de lei? Vamos lá. Proibida, no caso, ampliação de áreas indígenas já demarcadas. Então, Raposo, Serra do Sol já está homologada demarcada. Não tem como ampliar. E a área indígena Yanomami? Idem, no caso. A área indígena de Xingu? Também. Ok? Vamos lá. Processo de demarcação em andamento e não concluídos devem se adequar às novas regras. Ou seja, esse grupo ocupava a região em 5 de outubro de 88 ou não? Anulação da demarcação de áreas que não atendam o novo marco temporal. Fica permitido aos povos exercerem atividades econômicas dentro da terra, no caso. Certo? E aí você tem criação, agricultura, criação de animais e turismo, por exemplo. Ok? Os processos de demarcação deverão ter obrigatoriamente a participação de representantes dos estados e municípios onde as áreas estão localizadas e de segmento das comunidades como produtores rurais. Ou seja, fica um debate que não está agora restrito somente à União, mas a ideia seria englobar outros grupos. Terras compradas pelos povos indígenas ou doadas a eles deverão seguir o regime jurídico da propriedade privada, no caso, e áreas indígenas superpostas à unidade de conservação serão de responsabilidade do ICMBio, o famoso Instituto Chico Mendes, no caso, e dos indígenas. Beleza, pessoal? Um assunto que é polêmico, mineração em áreas indígenas. Esse é clássico. Estamos falando isso desde o início da aula aqui, inclusive, não é verdade? Então vamos lá. A Constituição diz que os recursos minerais do subsolo pertencem à União. Perfeito. Qual é a intenção aqui no caso, né? Para que haja exploração de minérios é necessário o quê? aprovação do Congresso Nacional, certo? Não tem para onde escapar. Então toda atividade, todo minério que é extraído de área indígena é ilegal. Sem aprovação do Congresso é ilegal. Ponto final. Beleza? Sem segredos aqui no caso, certo? Aqui é um projeto de lei de Romero Jucá, um ex-senador do estado de Roraima, que viria, no caso, a defender o processo de mineração em áreas indígenas, que atualmente é ilegal no Brasil. Aqui algumas imagens clássicas, né? Quanto à compra e venda de diamantes, certo? Aqui imagens aéreas ainda dos anos 80, no caso, destacando os processos de homologar, de extração de minérios, no caso. Isso influenciou a migração para... Aqui já era estado de Roraima. Tomada pelo garimpo, comunidade de menina Yanomami, de menina estuprada, no caso, e morta, corre o risco de desaparecer. Lembram do tema da redação da UFAM? Olha aqui. Perfeito? Então, aqui são algumas imagens clássicas de assuntos e aqui uma imagem mais recente do acampamento, no caso, de garimpeiros flagrados na terra Yanomami, na região de Waiká, tá bom? Então, assim, são minicidades, inclusive, tem estrutura e etc para abrigar, mas aí você vai ver justamente o contexto dos conflitos. Etnias indígenas, pessoal. população ou grupo social que apresenta homogeneidade cultural compartilhando histórias e origens em comum. Então, pessoal, no caso aqui, destacando as etnias indígenas dentre as várias que existem e aqui OBS, pessoal. Vamos verificar diferentes nomes, ou seja, diferentes grupos, diferentes culturas. Tome muito cuidado com aquela questão que diz que todos os povos indígenas no Brasil são iguais, tá bom? Tome muito cuidado também em dizer que todos os povos indígenas compartilham de uma mesma cultura, de uma mesma crença, de forma alguma. Isso é uma questão, uma leitura muito romanceada que, por vezes, muitas pessoas acreditam, e aí surgem os discursos preconceituosos, a xenofobia, o senso comum, e isso é terrível. A gente não quer isso, tá bom, pessoal? Então, a gente finaliza essa parte da aula aqui destacando o quê? as disputas pela terra, a luta pela homologação de áreas indígenas no Brasil, os conflitos em decorrência de garimpo, ok? Além de outras atividades de extração, presença também do narcotráfico e etc, certo? Além disso, a situação quanto ao protagonismo indígena nas lutas pelas homologações como Davi Copenau, a Joênia ou a Pichana, entre tantos outros ao redor do Brasil, como também outros grupos, o famoso Cacique Raoni, então, além de outras lideranças que nós vamos identificar aqui nas próximas aulas, então, fiquem atentos a isso. E a melhor forma de nós estudarmos isso também é começando pela Constituição Federal, o artigo 231, o artigo 232, são artigos pequenos, mas que nos ajudam a entender também a importância da homologação de áreas indígenas, a disputa agora também e os conflitos que estão presentes com o famoso marco temporal e o projeto de lei que pode ou não ser aprovado pelo Congresso Nacional, ok? Vamos estar atentos a isto, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos porque esse assunto ele não se encerra aqui, nós vamos ter outras aulas também destacando as ações indígenas no Brasil e o protagonismo que isso faz com que eles façam que sejam valorizados e respeitados. Tudo bem? sou Victor Maccioni, espero que vocês tenham gostado desta aula, compartilhem, curtam e que possamos nos encontrar outras vezes. Um grande abraço, Deus os abençoe e a equipe do Acadêmico News agradece a você por mais este vídeo. Tchau, tchau! Tudo de bom! Tchau, tchau!